Fala meu povo do canal, caminhoneiro amigo oficial, muito bom dia a todos, 11 horas e 30 minutos, 11h30, vamos saindo aqui da filial Tombini, Itupeva, direcionado e indicado a Sorocaba, vamos para casa, hoje é quinta-feira pessoal, quinta-feira dia 18 de maio de 2023, vamos pegar uma folga a metade do dia de hoje, amanhã sexta-feira, sábado e até a metade do domingo, meu povo, domingo que vem, domingo agora a gente está de volta para a rodagem, tá bom? Domingo que vem, aliás, domingo agora, só no domingo aliás a gente está de volta para a rodagem, certinho, meu povo? Então é isso aí, vamos que vamos, fé em Deus e é na tábua! Nossa, o cara fez a curva aqui a milhão por hora, você está doido, meu turista, como é que pode um trem 10? Vou ter que passar no posto ali, para dar uma calibrada no pneu, está abaixo os pneus, está abaixo os pneus do carrão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caminhoneiro amigo saindo de folga, saindo de folga, e no próximo mês aí, mês de junho, dia 15, até o dia 20 do mês que vem, do mês 6, a gente já vai estar saindo de férias também pessoal, é de férias, Deus quiser! Tchau, 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 tchau Posto Fazgrã Gasolina Comum R$ 5,9 Etanol R$ 3,59 Vou calibrar os pneus aqui, daqui a pouco a gente continua o vídeo aí pessoal Vamos lá pessoal, bora Vamos lá 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 É pessoal É pessoal Estava aqui Na garagem Estava vendo ali As As máquinas novas que está chegando Todas equipadas com câmera É Câmera agora Câmera né Telemetria Sensor de fadiga É É Duas câmeras Gravando Pra fora né Gravando a carreta Pra fora Acho que uma câmera Gravando Pra frente Uma câmera Focada No motorista E o sensor de fadiga Também focado No motorista Sensor de fadiga Pra quem não sabe O que é pessoal É É É um sensor que fica no painel Né Posicionado Pro rosto da gente Pra Detectar Quando a gente está Sonolento Né Caso a pessoa Dá algum sinal de sonolência O sensor de fadiga Apita E avisa ele Né Ele está Com sonolência E Todos os carros Zero Que estão vindo agora Vai ser Colocado As câmeras Segundo as informações Que eu tenho aqui Todos Os mais antigos Né Os que já estão rodando Há algum tempo Vão colocar Mas vai demorar um pouquinho Ainda Mas os que estão vindo Agora a zero quilômetro Já está saindo Todo equipado Com câmera Câmera de monitoramento Certo pessoal Então É isso aí Tive também ali Uma conversa Com o pessoal Do SSMA Né Estão chamando Todos os motoristas Lá Pra Ter uma palestrazinha Rápida Sobre Tombamento Né O ano passado 2022 O ano inteiro Né Do começo do ano Até o final do ano Passado Tivemos Quatro tombamentos Em doze meses Esse ano Em cinco meses Já estamos com três tombamentos É É Infelizmente Os motoristas Estão andando um pouco Desligado Do trânsito Estão um pouco Desligado Do trânsito Tem que tomar mais Atenção Na estrada Rotatórias Curvas Descidas de serra Né Tomar mais cuidado Vamos ter mais consciência No trânsito pessoal Porque tá complicado Viu No trânsito pessoal No trânsito pessoal 2 No trânsito pessoal Em Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, quero deixar um alerta também aí, né? Para vocês motoristas, tanto de carro pequeno, de caminhão, ônibus que me seguem. Vocês motoristas de empresa, né? Sei que tem aqui bastante gente da Tombini que me segue, gente do grupo Taborda, né? Grupo Taborda, grupo húngaro, né? Grupo... Agora eu esqueci o nome da empresa que eu falei logo de manhã. Vamos tomar muito cuidado aí, pessoal. Para vocês que gostam aí de gravar vídeos, videozinhos e colocar em status, né? Colocar os videozinhos em status. Isso aí está dando problemas, hein, pessoal? É, está dando problemas isso daí. Vocês colocam os vídeos no status, gravando aí, dirigindo com uma mão só. E a empresa onde vocês trabalham, estão monitorando vocês, viu? Então, menos vídeos dirigindo com uma mão só no status, pessoal. Menos fotos dirigindo com uma mão só no status. Se tiver alguém com vocês, aí sim, vocês podem fazer vídeo pedindo para mostrar, né? Para virar o celular para a direita, para a esquerda, né? E coisa e tal. Aí, sim, quando alguém está gravando, beleza. Mas você gravando e virando as câmeras, o pessoal está de olho, gente. O pessoal está de olho. Então, fica esperto. Isso aí pode vir causar muitos problemas no futuro para vocês. Eu gravo meus vídeos, tudo fixado no para-brisa, num suporte, pessoal. Meus vídeos não é feito com o celular na mão, não, tá? Por isso que eu gravo. Eu parei ali no posto, pessoal, para calibrar os pneus. O pneu estava todo baixo. Estavam todos com 22, 22 libras. Saída 78, Distrito Jacaré, Distrito Bonfim, Colina da Serra, a 500 metros. Limite de município Itubeva Cabreúva. Próximo mês aí, meu povo. Como eu já anunciei aí, até o dia 20, mais ou menos, dos 6. Deve estar saindo de férias. Vamos passar 30 dias aí de férias. Então, nesses 30 dias, pessoal, já vou avisando vocês. Os vídeos serão feitos aqui no pé de breque, viu? É, vamos ter vídeo aí no pé de breque. Vamos lá. Estamos no KM80 da Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, SP300. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. A 500 metros. Região de Cabreúva, saída 81, indústrias a 500 metros. Polícia Rodoviária Junto com a balança Aqui do lado direito Eles estão para a rodovia Não tem nenhuma viatura aqui Não tem nenhuma viatura aqui Não tem nenhuma viatura aqui Vou passar mais uma vez hoje Por dentro da cidade de Itu Pessoal Vamos gravar por dentro de Itu novamente Bairro Pedregulho e Retorno Saída aqui, ó Direita Olha o carrão da Volvo aí, ó 380 Tenta 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 Amém. 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 Estamos avistando a cidade de Itu lá embaixo. Pessoal. Amém. 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 Liguei sem querer o limpador de para-brisa. Amém. 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 Amém.